Olá, boa tarde. Estamos falando ao vivo da redação da TV Câmara Osasco. Eu sou Fernanda Lucena e este é o Direto da Redação. Nosso programa é especial em comemoração à Semana da Mulher. Hoje temos o prazer de conversar com a vereadora doutora Régia. Régia Maria Gouveia Sarmento é natural de Matinópolis, Estado de São Paulo, é professora e advogada, faz parte do PDT. Na Câmara Municipal de Osasco, ela é membro relatora das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura e Esportes, membro da criança e do adolescente, da juventude e da mulher e membro de políticas afirmativas de raça e gênero. Junto com a vereadora Lúcia da Saúde, ela e a Lúcia são as únicas representantes das mulheres na Câmara, já que a Ana Paula Rocha foi eleita e assumiu a Secretaria de Educação. Bem-vinda, vereadora. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês e estou muito feliz por isso ter ocorrido justamente na Semana Internacional da Mulher. Vereadora, para uma cidade do tamanho de Osasco e que tem 21 representantes no Legislativo, ter somente duas mulheres nessa Casa de Leis é reflexo do maior interesse dos homens pela política? Com certeza, né? Isso tudo vem de muito longe da criação que nós tivemos, onde as mulheres eram criadas para ficar em casa cuidando do marido, dos filhos, do lar, né? Então, isso transferiu para a política. Não há um interesse ainda das mulheres nessa participação. As mulheres acham que esse enfrentamento com os homens é muito difícil e muito complicado. Então, ainda temos esse problema, sim. E temos ainda que garantir, não só nas cotas partidárias, mas no efetivo número das cadeiras, a participação das mulheres. Aqui em Osasco, a gente deveria ter, no máximo, 12 vereadoras, né? Porque nós somos a maioria da população. Então, além disso, a gente teria que garantir que as mulheres votassem em mulheres, o que também é muito difícil, porque as mulheres votam em homens por conta dessa criação que eu falei. Vereadora, dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Você é formada em Direito. Acredita que tem muito a comemorar ou ainda falta a gente conquistar outras igualdades? Não, falta muita coisa ainda, né? Em termos de direito, as mulheres ainda estão muito, não são muito beneficiadas. As mulheres ainda continuam ganhando menos que os homens. A participação é difícil hoje, ainda, você encontrar mulheres juízas, mulheres ocupando alguns cargos executivos, cargos de poder. É bem difícil ainda. Então, as mulheres precisam participar mais e garantir mais direitos. Hoje ainda, nós temos a questão da violência. A violência atinge quatro mulheres por hora no Brasil. Isso é um número, assim, absurdo e que nós não podemos permitir. Então, precisamos ter delegacias 24 horas, porque os crimes contra as mulheres, em maior parte, acontecem nos finais de semana. Precisamos ter serviços especializados. Por exemplo, o Osasco tem que ter, não só a Casa da Mulher, mas um hospital direcionado à mulher, uma ala do hospital direcionada à mulher. Precisamos, urgente, ter uma atenção voltada para as mulheres. Doutora Régia, na quarta-feira, dia internacional da mulher, você optou por sair às ruas, né, para cobrar a volta das coordenadorias, né. Você pode contar por que elas foram extintas e em que situação jurídica isso se encontra agora? De fato, eu optei por isso, porque, para mim, o dia 8 de março, ele significa um dia de luta, né. E aqui em Osasco, a gente, infelizmente, está tendo que retomar esta luta através da coordenadoria. Nós lutamos para constituir um espaço com equipamentos, com salas, com instrutores, para a gente trabalhar esta questão dos direitos das mulheres e, com este novo governo, foi extinto. Eles alegam que foi através de um TAC assinado pelo ex-prefeito. Isso não é verdade. O que foi e que fez a extinção, segundo eles, foi uma ação civil que ela tira a secretaria e tira alguns cargos da coordenadoria. Não tira a coordenadoria. Isso já está garantido desde 2005. Então, ela tira alguns cargos que foram criados e indicados para a coordenadoria. Mas dá tranquilamente para manter este espaço de discussão, de diálogo com as mulheres e de políticas públicas para as mulheres, mantendo a coordenadoria com o coordenador e funcionários efetivos, funcionários voluntários. Pode ter várias situações. Então, o que está faltando, na minha opinião, é uma vontade. E o prejuízo de ter essas políticas presas a algum departamento, a alguma secretaria, é que nós já tivemos essas experiências. Essa construção da coordenadoria não foi de agora. Foi um longo caminho e que nós experimentamos ter essas políticas nas secretarias, ter essas políticas como departamento e não funcionou. Porque você tem muita coisa a pensar e muita coisa a priorizar. E as mulheres ficavam sempre para trás. Tanto as mulheres, como as questões raciais e as questões da diversidade também. Nós estamos ao vivo, no direto da redação, com a vereadora, a doutora Régia. E este é um programa especial do Dia Internacional da Mulher. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Olá, hoje eu estou aqui para prestar a minha homenagem às mulheres. Nós estamos na semana que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Eu não podia deixar de prestar também a minha homenagem. Eu quero começar falando um pouquinho, homenageando as mulheres da minha família. E começando, sem dúvida, pela minha avó Mercedes, mãe do meu pai, Francisco Rossi. Minha avó, que está com 95 anos, que sempre foi uma mulher batalhadora, guerreira. Ficou viúva muito cedo, criou seus filhos sozinha. Então, ela é digna de todas as homenagens. Então, vó, um beijo, te amo, sou sua fã. Também falar das minhas filhas. Eu tenho duas filhas, a Stephanie, a Mariana também, mulheres, mulheres também. E a minha mãe, Ana Maria, que atualmente é a nossa vice-prefeita. Aqui, vice-prefeita da cidade de Osasco, também batalhadora. Uma mulher que sempre esteve ao lado do meu pai. Sempre foi primeira dama aqui do município. E agora, como vice-prefeita. Uma vice-prefeita atuante, batalhadora também. Então, um beijo para a minha mãe especial, em homenagem ao Dia da Mulher. E agora, como secretária da Educação, aqui da cidade de Osasco, eu deixo a minha homenagem também e a minha gratidão a todas as profissionais da educação aqui da nossa cidade. As professoras, serventes, cozinheiras, o grupo de apoio da educação. Porque a educação não é só formada por professores. É toda uma equipe e, na sua maioria, mulheres. E todas guerreiras, batalhadoras e muito companheiras. Eu aproveito esse momento de homenagem para fazer também um agradecimento. E eu peço que Deus continue abençoando a vida de todas vocês. A nossa batalha não é pequena. Nós, mulheres, já ganhamos bastante espaço, respeito. Mas ainda temos muito a conquistar. Eu aproveito para fazer um apelo para que vocês participem mais ativamente da vida na nossa cidade. Da vida política da nossa cidade. Sejam críticas, sim, participem, cobrem. Mas para a gente cobrar, a gente precisa participar. Então fica aqui o meu convite. Eu estou falando para a TV Câmara, então não posso deixar. Já fui vereadora, sou vereadora eleita. Estou afastada porque assumi a Secretaria da Educação. Mas também quero fazer esse convite para que você acompanhe as sessões na Câmara. Acompanhe os projetos que serão votados. Tudo que é discutido na Câmara. Porque você tem um papel importantíssimo aqui na nossa cidade. Você, mulher, pode fazer e faz toda a diferença aqui na nossa cidade. Um beijo para todos vocês. Que Deus os abençoe. Lavar o rosto e as mãos, tomar banho e escovar os dentes são atos de higiene que fazem parte do nosso dia a dia. Mas você já parou para pensar a importância que tem esses atos tão simples? Na história da humanidade, a higiene sempre teve a ver com coisas muito importantes para cada civilização. Na Grécia Antiga, por exemplo, foi inventado o chuveiro para que as pessoas tomassem banho depois de praticar esportes. Que eram muito importantes para os gregos. Eles tinham até uma deusa da saúde e da limpeza. A deusa Ígia. A palavra higiene surgiu naquela época para indicar todos os hábitos que tínhamos para nos manter bem limpos. Livres de germes que podiam causar algumas doenças. Não só para os gregos, mas também para outros povos, a higiene também foi e ainda é muito importante. Foi um chinês que há mais de 500 anos usou a primeira escova de dentes. Já para os indianos, a higiene matinal é um hábito que faz parte da sua religião. Os japoneses têm o costume de sempre tirar os sapatos antes de entrar em casa, para não levar sujeira para dentro. Além disso, eles amam tomar banho de okurô. Hum, que delícia! Aqui no Brasil nós temos uma cultura rica, diversa, uma natureza exuberante e um calorão em boa parte do país. Isso tudo faz com que adoremos a água. Para os índios brasileiros, quase tudo acaba com um bom banho de rio. É por nossa herança indígena e nosso gosto pela água que somos considerados um dos povos mais limpos do mundo. Isso mesmo, no Desafio de Higiene nós somos top. Estamos indo rumo ao pódio. Mas temos, é claro, muito o que melhorar. Ainda tem muita gente que faz xixi nas ruas. Que desperdiça muito e depois fica sem água até para tomar banho. Que escova os dentes bem mais ou menos. Tudo isso tem que mudar se quisermos ficar em primeiro lugar no pódio. A boa notícia é que todas essas coisas são fáceis de mudar quando você percebe a importância delas. Quase todos dependem de uma simples atitude nossa. Como, por exemplo, a lavagem de mãos. Lavar as mãos é super importante. Principalmente ao chegar em casa da rua, depois de ir ao banheiro e sempre antes de comer. A gente não consegue enxergar. Mas as bactérias estão em todo lugar. No banco da praça, no ônibus, dentro do carro, na maçaneta das portas, no celular. No banheiro, então, nem se fala. Por isso é importante lavar as mãos sempre. Mas não é de qualquer jeito. Tem um jeito certeiro, top, infalível de lavar as mãos. O primeiro passo é molhar as mãos com água. Pegar o sabonete, ensabuar bem a palma e as costas das duas mãos até os punhos. Depois de esfregar bem, vem a última etapa. Lavar as pontas dos dedos e embaixo das unhas. Enxague bem, tirando todo o sabonete. Seque direitinho e pronto! A sujeira foi pelo ralo e suas mãos estão limpinhas. É super simples e ajuda a evitar doenças causadas por germes e bactérias, como a diarreia e a gripe. Assim você fica bem para curtir as atividades do dia a dia. Para fazer isso, basta ter água limpa e sabonete. Na sua escola, por exemplo, tem isso sempre? Se não tiver, que tal conversar com outras pessoas sobre o problema para que todos juntos possam encontrar uma solução? E quando acharem a solução, não esqueça de lavar sempre as mãos. Ninguém melhor para cuidar da gente do que nós mesmos. E de quebra, ajudamos a cuidar de todos. Voltamos ao vivo da redação da TV Câmara e esse é o direto da redação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E hoje nossa convidada é a vereadora, a doutora Régia. Daqui a pouco teremos a sessão ordinária direto do plenário Tiradentes e você acompanha tudo aqui na TV Câmara. Vamos dar uma olhada no plenário? Como é que está já a movimentação para a sessão de hoje? Começando a chegar aí, o pessoal se posicionando no auditório, no plenário. Começando aí a movimentação já aqui na Câmara Municipal. Vereadora, na última sessão ordinária da casa você foi homenageada pela Guarda Municipal, né? E no final você estava muito emocionada. A nossa reportagem estava lá. Vamos ver como foi? É um dos grandes presentes que eu recebi porque eu participei muito com a implantação do efetivo feminino da Guarda Municipal, em Osasco, né? Estava lá, lutei, briguei, porque achava muito importante e acho, e essas mulheres fizeram toda a diferença na Guarda Civil Municipal de Osasco. Então, muito obrigada, é uma homenagem que eu não tenho nem como agradecer a vocês. Muito obrigada. Vereadora, emocionada com a homenagem que recebeu da Guarda Municipal? Muito, muito. Eu falo sempre que eu tenho sangue azul da Guarda. Iniciei lá em 2006 com o pessoal do efetivo feminino e assim, vi o crescimento desta Guarda e principalmente o crescimento das mulheres dentro da Guarda. O respeito com que foram recebidas e a ação delas e a atuação. Então, fico muito orgulhosa de ter participado dessa história e ter construído um departamento tão importante para a nossa cidade. Olha aí, doutora Reis, já acabamos de ver da sua emoção pela homenagem recebida da Guarda e que surpresa saber que a vereadora já fez parte do efetivo feminino da Guarda Municipal de Osasco. Conta para a gente um pouco mais sobre essa história. você tem mesmo sangue azul? Com certeza. E esse sangue azul vai para a vida inteira. Eu me emociono muito, eu fui em 2005 nomeada como a mulher, a primeira mulher corregedora de uma guarda do Brasil. guarda do Brasil, né? Então, foi um presente. Um presente porque eu tinha verdadeiro horror às carreiras militares. Não acreditava, tinha um medo danado e aí o prefeito Emílio me convidou para construir a corregedoria da guarda. E a corregedoria tinha um papel fundamental. a nossa guarda não era como é hoje uma guarda disciplinada, organizada, bonita de se ver. A gente tinha muitos problemas de disciplina, funcionários que não queriam trabalhar, funcionários que roubavam as coisas da guarda e a gente tinha que conduzir isso para um caminho do bem. Então, eu fiz uma opção como corregedora de não só fazer essa correção, essa correção disciplinar, mas também de ver o lado humano dos guardas, ver o lado social e isso foi muito interessante, foi muito importante e com certeza contribuiu bastante para a guarda ser o que ela é hoje. E assim, na questão do efetivo feminino não existia, eu era a única mulher no meio de quase 500 homens. Então, eu sofri naquele momento todo tipo de preconceito e todo tipo de discriminação por ser mulher. E quando entrou o efetivo em 2006 e que eu lutei muito para ampliar e ampliar com mulheres a guarda, foi maravilhoso porque a gente fez um curso de formação, trouxe todo o respeito e a dignidade não só para as mulheres mas também para os homens e esse conjunto deu muito certo. Deu muito certo e hoje a gente tem uma guarda que é referência no Brasil inteiro. eu sinto muito orgulho de ter feito parte dessa história, de ter conhecido essas pessoas, conhecido esses homens e essas mulheres e ter trabalhado junto e ter trabalhado para a grandeza do município de Osasco. então é uma carreira diferenciada hoje muito respeitada entre os munícipes e fazem um policiamento comunitário um policiamento que eu acredito que é ali ao lado do povo sem repressão sem brutalidade e eu acho que esse é o papel da guarda municipal mesmo. Então eu fico muito feliz e me emociono muito no contato com eles e saí de lá extremamente respeitada por eles e querida por eles. Então onde eu encontro guardas a gente tem assim uma confraternização sempre. Então eu fiquei muito feliz deles terem me homenageado com aquele troféu. Muito feliz. História muito bonita vereadora é importante a gente ver o seu pioneirismo em relação à guarda municipal e são poucas as pessoas vereadora que tem esse orgulho podem olhar para trás e se orgulhar da história que construíram. Nós estamos ao vivo na TV Câmara e este é o direto da redação daqui a pouco teremos a sessão ordinária ao vivo direto do plenário Tiradentes e nós vamos ver como é que está a movimentação novamente no plenário ver se os munícipes já estão chegando já está começando já as pessoas se posicionando pessoal de imprensa e vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos para continuar esse bate-papo com a vereadora doutora Regia antes lembrando que essa semana comemoramos o dia internacional da mulher a equipe da TV Câmara produziu diversos depoimentos em homenagem às mulheres temos a mensagem da vereadora doutora Regia vamos ver é rapidinho já voltamos eu queria assim parabenizar a todas as mulheres do município de Osasco que são muito guerreiras e lutam no dia a dia com os filhos com o marido e com os amigos e familiares nessa busca de um mundo melhor de um planeta mais saudável para viver então parabéns a todas as osasquenses por esse dia internacional da mulher Oi, tudo bem? Eu sou Ana Maria sou vice-prefeita de Osasco é com muito prazer que eu estou aqui falando com vocês hoje pela Semana da Mulher e também eu estou feliz porque eu estou comemorando também esse dia da mulher a semana e não sei se vocês sabem mas a minha filha eu tenho dupla comemoração porque na minha filha Ana Paula aniversaria no dia 9 então é uma comemoração dupla na nossa casa que Ana Paula é minha filha mais velha hoje é secretária da educação eu tenho a Ana Lúcia também um presente de Deus na nossa vida temos também eu tenho também minhas duas netas a Stephanie a Mariana que já vai fazer 20 aninhos então é com muita satisfação que eu depois de tantos anos que eu acompanhei o meu marido como mulher de prefeito como primeira dama aqui dessa cidade e nessa comemoração da Semana da Mulher eu tenho muito orgulho em falar porque a mulher geralmente a mulher é a guerreira é a mãe é a mulher que se preocupa com a casa com os filhos com o marido então é uma dádiva de Deus da gente ter nascido mulher felizmente também nós vemos tantas coisas acontecendo com as mulheres tantas mulheres sendo assassinadas esses dias por causa de ciúmes porque não aceitam o divórcio então gente nós temos que parar com isso nós temos que começar a orar mais a pensar mais em Deus e essas mulheres guerreiras elas precisam ser reconhecidas no nosso mundo atual sabe igualar o salário dos homens porque as mulheres tem tantas mulheres mulheres advogadas mulheres juízes as mulheres estou aqui para congratular-me com as mulheres do nosso Osasco também com a Aline primeira dama são todas as secretárias que nós temos aqui no nosso município também com as minhas ajudantes então nós temos gente que comemorar fazemos tantas coisas durante o dia que muitas vezes nem percebemos o que tem por trás disso tudo agimos no piloto automático temos acesso a tantas informações muito mais do que somos capazes de processar com isso deixamos de compreender o que realmente faz diferença a cada segundo consumimos muita energia elétrica que precisa ser gerada numa quantidade cada vez maior para servir a você e a todos essa energia não vem dos cabos elétricos que são só o caminho para trazê-la de longe ela é produzida utilizando grande quantidade de recursos financeiros humanos e naturais para chegar até a sua casa para você viver melhor você já pensou nisso? e os usos de energia elétrica são tantos que cada cuidado no consumo vai refletir em menor uso desses recursos para ter a ideia do que isso significa se você ficar um minuto a menos no chuveiro durante um mês vai economizar energia suficiente para carregar seu celular 350 vezes e isso é só um exemplo uma lâmpada de LED consome metade de uma lâmpada fluorescente outro exemplo é o dos aparelhos com controle remoto que ficam em stand-by eles também consomem energia enquanto não são usados que tal desligados da tomada? e as geladeiras antigas? consomem muito mais energia do que as novas trocando uma pela outra a economia é muito maior do que você pode imaginar e já imaginou se a sua família conseguisse desligar a TV meia hora por dia? quantas outras coisas poderiam ser feitas juntos? você viu quantas possibilidades de consumir menos energia? então saia do piloto automático e comece a pilotar seu consumo de energia com mais atenção usando com consciência teremos energia suficiente para todos sempre o direto da redação está de volta e no especial da semana da mulher estamos conversando com a doutora regia daqui a pouco teremos a sessão ordinária vamos dar uma olhada como é que está o plenário vamos ver como é que está lá os munícipes já estão chegando já está bem cheio já deu uma pessoal realmente já está aí prestigiando prestigiando a décima sessão ordinária aqui na câmara está assistindo também você que está assistindo também está convidado a vir participar da vida do legislativo as sessões aqui na câmara acontecem todas as terças e quintas a partir das 3 horas da tarde doutora Regia a senhora tem uma proposta para que seja criada a escola do parlamento aqui na câmara de osasco inclusive já falou nossa reportagem sobre isso nós vamos ver agora um vídeo e ver como é que foi aí a fala da senhora aqui no plenário eu estou propondo para casa criação de uma escola do parlamento o que significa isso é uma escola de capacitação e de treinamento para os servidores aqui da câmara tanto os servidores efetivos quanto os comissionados e os contratados então essa escola ela vai ensinar aos assessores como lidar com esse andamento da câmara como elaborar um projeto sem contar outras legislação e a gente vai procurar nesta escola do parlamento aproveitar os funcionários aqui efetivos da câmara que tem muita sabedoria e muito conhecimento e vamos usar a experiência deles para ensinar aos demais colegas como proceder aqui dentro da câmara fora isso estou pensando neste projeto abrir também para parcerias com universidades com escolas técnicas escolas de governo para a gente também trazer essas pós-graduação graduação também para esses funcionários da câmara hoje está mais fácil porque isso pode ser feito online a educação à distância então é essa modalidade que a gente vai trazer para esta escola aí o funcionário pode fazer estes cursos onde ele quiser em casa nas horas vagas então é isso um pouco então ele já está sendo finalizado provavelmente semana que vem eu já estou apresentando aqui na câmara Olá estamos comemorando aí a semana da mulher e eu não poderia deixar passar em branco essa data tão especial eu gostaria de desejar a todas as mulheres a todas as as mulheres aqui da casa da câmara municipal de Osasco da prefeitura da nossa cidade particular as mulheres que estão bem próximas aí da minha vida a minha mãe a minha esposa e a minha filhinha de dois anos que trazem tanta alegria para mim para vocês eu desejo tudo de especial tudo de melhor e recebam o carinho do amigo do médico e do vereador presidente da câmara doutor Lindoso um forte abraço um beijo no coração e o que seria de nós sem vocês as cidades são locais de moradia de muitos tipos de animais além das pessoas saiba mais sobre isso a partir de agora eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental nas cidades vivem pessoas além de animais que encontram ampla oferta de alimento água e abrigo os humanos não gostam de conviver com espécies que transmitem doenças como os ratos baratas pombos e mosquitos mas nosso fato descarte de alimento e a água parada oferecem condições para sua reprodução com as pessoas estamos ao vivo aqui na TV Câmara no nosso direto da redação e antes do intervalo nós estamos conversando aqui com a doutora Regia sobre a escola do parlamento doutora como que está a tramitação desse projeto bom nós já estamos na conclusão desse projeto tivemos alguns problemas barramos em alguns problemas jurídicos como a gestão dessa escola quem vai fazer como será e que provimento será e também a questão do espaço onde que a gente vai organizar essa escola e então esses pequenos problemas ainda não permitiram essa conclusão mas já estamos na finalização desse projeto e como eu já tinha dito eu não acredito em outra coisa que não seja a transformação pela educação por isso que eu acho que é muito importante aqui na Câmara a gente ter esta escola onde os servidores tanto os que vieram com os vereadores como os efetivos e os que já estavam aqui tenham acesso a esse conhecimento a esse aprendizado e essa troca de experiências com os demais que tem muito servidor aqui que sabe bastante que tem um conhecimento muito grande e é importante que eles passem isso e que eles ajudem os que estão chegando agora então eles tem muito a ensinar e a gente pode aproveitar isso mediante claro alguma gratificação alguma coisa para externar este conhecimento então isso está sendo pensado e eu não tenho dúvida que essa escola vai trazer muitos benefícios para a melhoria da Câmara e como um todo doutora quais são as vantagens de ser uma advogada na casa de leis isso ajuda um pouco eu falo que ajuda um pouco porque na busca desse conhecimento da interpretação fica mais fácil mas tem situações que ainda não basta só isso só o conhecimento jurídico ele ajuda mas você também tem que ter o conhecimento prático você tem que conhecer a cidade e tem que ter esse bom relacionamento com o munícipe e com a população para saber o que é necessário de fato só o conhecimento das leis não basta doutora existe algum outro projeto que a senhora gostaria de contar de expor para quem está nos assistindo eu vou focar bastante na questão da saúde da saúde da mulher acho que em Osasco a gente precisa ter um espaço de referência as mulheres estão sofrendo muito na questão dos exames a demora é muito grande então a gente precisa ter uma coisa mais apropriada disso e também das mulheres negras que precisam de tratamentos por questões especiais da própria raça e que também em Osasco ainda a gente está muito vulnerável e muito frágil nesta área então pretendo apresentar alguns projetos nesse sentido doutora Regia foi um prazer receber a senhora muito obrigada pela presença a senhora quer deixar alguma mensagem para o povo osasquense sim eu gostaria assim primordialmente falar que confiem no legislativo não deixe que os problemas que passaram mas que voltem a confiar é uma nova gestão é um novo caminhar e tem muitas coisas boas acontecendo e que eles não vão se arrepender de dar mais esse voto de confiança ao legislativo essa gestão é uma gestão muito preocupada com a melhoria da cidade então confiem confiem que os vereadores do município vão fazer um excelente trabalho não tenho dúvida Bom eu sou Fernanda Lucena e o direto da redação vai ficando por aqui daqui a pouquinho vai ter início a décima sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Osasco e iremos transmitir ao vivo não perca